A Arão teria usado mediunidade de efeitos físicos para realizar essas pragas? Ou era conhecimento das forças da natureza? Vou deixar pela rata. Eu diria que o médium era Moisés. O ato externo poderia ser até de Arão, levantar um cajado. Porque levantar um cajado, ferir um cajado com água, não faz nada. É só um ato externo. Agora, o dom mediúnico vem de outro. De repente, podia ser Arão. Pode, podia ser. Mas pela faculdade extraordinária que Moisés tinha de produzir fenômeno, isso vai acontecer durante muitas, muitas, muitas vezes. E a gente não vê Arão fazendo sozinho nenhum fenômeno. Ele não aparece fazendo, coitado. Ele não tem... Apesar de ter aquele sacerdócio arônico e tal, mas a grandeza em termos de mediunidade estava na figura de Moisés. Então, o mais razoável é que tenha sido um fenômeno produzido através da mediunidade de Moisés, mas com o aparato em termos de demonstração para o faraó feito a partir de Arão, até para dar um sentido de que não era só Moisés, o outro também tinha poder.